O que é a mente? O que costumamos chamar de mente é, na verdade, uma sucessão de pensamentos momentâneos. Um gotejar de pensamentos que cria um fluxo mental que conduz ao oceano da existência. Acreditamos que um rio que vemos hoje é o mesmo rio que vimos ontem. Mas, na realidade, um rio nunca permanece o mesmo nem por um segundo. A água que constituiu o rio de ontem certamente faz parte do oceano agora. O mesmo é verdade para os inúmeros pensamentos que passam pela nossa mente de manhã à noite. Nosso fluxo mental é apenas uma sucessão de pensamentos instantâneos. Não existe uma entidade separada que você possa apontar como uma mente. Nossa crença de que a mente é uma entidade real é uma conclusão baseada em uma investigação insuficiente. Você só poderá descobrir se a mente realmente existe ou não voltando-se para dentro e refletindo cuidadosamente. Agora mesmo, volte-se para dentro e reconheça a vacuidade da mente. Neste momento, enquanto estou ensinando o Dharma, vamos considerar os pensamentos que você tem ao me ouvir atentamente. Essa experiência mental tem uma forma ou uma cor? Essa mente está dentro ou fora do corpo? Você verá que a mente não começa, nem termina, nem permanece em lugar algum. Ela não tem cor, nem forma, e não pode ser encontrada nem dentro nem fora do corpo. O que é essa mente? O que normalmente chamamos de mente é a mente iludida. Um vórtice turbulento de pensamentos estimulados pelo apego, pela raiva e pela ignorância. Inúmeros pensamentos e memórias, estimulados pelas tendências às quais nos habituamos, surgem na mente. Um após o outro, cada pensamento parece desaparecer. Apenas para ser substituído pelo próximo. Que por sua vez, torna-se momentaneamente presente à mente. E então, dá lugar ao pensamento seguinte. Na verdade, não há nenhum ponto de contato possível entre os pensamentos. Mas mantemos o hábito de vê-los continuamente ligados um após o outro. Cada pensamento tende a pegar o impulso daquele que veio antes dele, para que a corrente de uma série de pensamentos cresça com o passar do tempo. Isso é chamado de cadeia da ilusão. E é isso que permite sermos cada vez mais dominados pelos nossos pensamentos e emoções, até que reine a total confusão. Para eliminar a raiz da confusão, devemos descansar no estado natural. Sem alterá-lo, devemos descansar na natureza vazia da mente. Além de todas as elaborações mentais, naquele estado livre de apegos, numa clareza além dos conceitos. E então, se a natureza intrínseca for deixada em seu estado natural, os pensamentos ilusórios serão automaticamente esclarecidos. Se deixarmos a água ficar parada, sem agitá-la, ela se tornará límpida e transparente. Mas se mexermos com o galho, a lama irá subir e a água ficará turva. Da mesma forma, deixe a mente num estado de clareza natural, sem interferências, para que a consciência permaneça límpida. Quando você não estraga mais o estado de quietude com fabricações mentais, você pode manter a serenidade natural da mente sem nenhum esforço. Deixe a mente em paz e permaneça em um estado de meditação e quietude. A mente tem, em geral, dois aspectos, quietude e movimento. Às vezes, a mente está quieta e livre de pensamentos. Isso é quietude. Eventualmente, os pensamentos tendem a surgir nela. Isso é movimento. Na maioria das vezes, não temos consciência de nosso estado mental e não prestamos atenção se a mente está parada ou em movimento. Agora mesmo, observe sua mente. Enquanto você está meditando, um pensamento pode surgir em sua mente. A ideia de ir às compras, por exemplo. Se você estiver ciente do pensamento e apenas deixá-lo se dissolver por si mesmo, isso é o fim dele. Mas se você continua inconsciente do que está acontecendo e deixe o pensamento crescer e se desenvolver, ele irá levar a um segundo pensamento, o pensamento de fazer uma pausa de sua prática. E logo, você se percebe levantando-se para ir ao mercado. Em breve, muitos outros pensamentos e ideias surgirão. Como, você precisa comprar isso, vender aquilo e assim por diante. Nesse ponto, você estará muito longe de sua meditação. Portanto, é de vital importância estar ciente dos pensamentos no exato momento em que eles surgem. e devemos acalmar essas ondas de pensamentos que nos assaltam. É completamente natural que os pensamentos continuem surgindo. A questão não é tentar detê-los, o que de qualquer maneira seria impossível, mas libertá-los. isso é feito permanecendo em um estado de simplicidade, o que permite que os pensamentos surgem e desapareçam novamente, sem amarrá-los a nenhum outro pensamento. Deixe seu pensamento fluir e observe a natureza imutável por trás deles. Reconheça a natureza vazia dos seus pensamentos e simplesmente permita que eles se dissolvam. Se analisarmos o processo de pensamento cuidadosamente, veremos que os pensamentos e sentimentos não possuem solidez, forma, cor ou substância. eles não deixam rastros e, na verdade, não podem ser localizados em nenhum lugar. O reflexo da lua na água pode brilhar intensamente, mas é simplesmente a aparência de algo que não existe. Não existe realmente uma lua na água. Da mesma forma, os pensamentos também não possuem uma existência verdadeira. Se você reconhecer o vazio dos seus pensamentos em vez de solidificá-los, o surgimento e o desaparecimento de cada pensamento fortalecerá a sua compreensão sobre o vazio. para eliminar o apego pela mente, é importante compreender que todas as aparências são vazias, como a aparência da água numa miragem. formas bonitas não trazem nenhum benefício à mente, nem formas feias podem prejudicá-la de forma alguma. Corte os laços de esperança e medo, atração e repulsa, e permaneça em equanimidade na compreensão de que todos os fenômenos nada mais são do que projeções de sua própria mente. Em suma, todos os fenômenos infinitos do samsara e do nirvana nada mais são do que projeções da sua própria mente e, portanto, são ilusões. Nada é verdadeiramente existente e permanente. quando você compreender isso, perceberá que tudo é como o espaço e que a sua natureza é o vazio. A presença do espaço permite que todo o universo se disponha nele e, no entanto, isso não altera nem condiciona o espaço de forma alguma. embora um arco-íris apareça no céu, ele não faz nenhuma diferença para o céu. É simplesmente que o céu torna possível o aparecimento de um arco-íris. Os fenômenos adornam o vazio, mas nunca o corrompem. os pensamentos e os estados mentais estão em constante mudança, como as formas das nuvens ao vento, mas atribuímos uma grande importância a eles. Um homem velho que observa crianças brincando sabe muito bem que suas brincadeiras têm pouca importância. ele não se sente exultante nem fica chateado com o que acontece na brincadeira. Enquanto as crianças levam tudo isso muito a sério. Nós somos exatamente como as crianças. Não dê tanta importância aos seus pensamentos. Assim como as nuvens se formam, duram um pouco e depois se dissolvem novamente no céu vazio, também os pensamentos ilusórios surgem, permanecem por um tempo e depois desaparecem na vacuidade da mente. Mas na realidade nada aconteceu. Por mais fortes que os pensamentos possam parecer, eles são apenas pensamentos e acabarão por se dissolver novamente no vazio. Não existe um pensamento que seja outra coisa senão a vacuidade. Se você reconhecer a natureza vazia dos pensamentos no exato momento em que surgem, eles se dissolverão. Dessa forma, o apego e o ódio nunca serão capazes de perturbar a mente. As emoções iludidas entrarão em colapso por si mesmas. Nenhuma ação negativa será acumulada e, portanto, não existirá mais nenhum sofrimento. e, não existirá Obrigado.